Seja bem-vindo a Talkplast, eu me chamo Júlio Fassim e a Talkplast existe, a nossa missão é para conectar pessoas e empresas do mercado plástico, para que você conheça as pessoas e as empresas que fazem esse segmento, esse segmento é importante. E hoje nós vamos entrevistar o Davis Fassim, que faz parte, é o fundador da Talkplast, nós somos irmãos e já estamos no segmento há muito tempo, mas ele tem um segmento específico e muito importante, então eu vou deixar agora que ele fale. Conta um pouco, Davis, da história da Intermedius, como é que começou, o que você faz, quais são suas conexões, por favor, para o nosso público. Obrigado. Bom, obrigado por essa entrevista. A Intermedius hoje é um canal de negócio do segmento plástico. Nós começamos em 2007 o nosso primeiro portal. Até tinha um... o meu pai dizia que falava que quem vende máquina pela internet, né? Então a Intermedius é a primeira empresa que lançou um portal de máquinas plásticas na internet. Então em 2007 nós fomos pioneiros, lançamos com máquinas usadas, então praticamente ela faz intermediação de negócios do segmento, tanto de máquinas quanto de empresas. Então nós vendemos máquinas usadas e vendemos também a empresa em si completa. Então nós pegamos as empresas dos nossos clientes, máquinas dos nossos clientes e oferecemos a outros clientes. Praticamente você foi um dos primeiros portais que teve de venda online, né? De máquinas. Sim, sim. Fomos o primeiro portal na internet de vendas de máquinas e depois entramos com a parte de venda de empresas, né? Então chegou uma época quando, depois de 2008, 2009, a gente chegava a concorrer diretamente com o Estadão, né? Com a Folha de São Paulo. É verdade. As pessoas anunciavam, né? Naquela época, em jornais as máquinas. Então nós fomos uma inovação, né? Quando a internet começou a ficar forte entre as empresas, nós fomos uma inovação no mercado e entramos com a parte de máquinas do segmento plástico na internet. Ah, bacana. E como você está vendo o mercado hoje? Eu sei que a gente está num momento muito delicado da economia, mas vamos pegar uma retrospectiva, pelo menos de um ano atrás. Como você está vendo a aceitação de pessoas que estão... O costume das pessoas mudou de buscar máquina na internet hoje? Sim, sim. Houve uma mudança muito grande em relação à época passada com o momento atual, né? Hoje, acredito que ninguém mais busque máquina no jornal. Somos muito poucas pessoas. Só eu acredito que as pessoas que buscam máquina em jornais ainda são daquela época antiga ainda, né? São donos lá da velha guarda, vamos dizer assim. Mas hoje, qualquer informação, sendo ela de máquinas ou de outras coisas, eu acredito que a internet hoje é um ponto muito relevante nesse sentido de busca de oportunidades, máquinas, empresas em si. Mesmo máquina nova quanto máquina usada? Sim, sim. Acho que a busca por máquina nova, por máquina usada, ela acredito que hoje é 100% em internet. Tá. E qual dificuldade, se pudesse dizer uma dificuldade, qual dificuldade hoje você encontra, mesmo diante do seu segmento? Olha, existem muitas dificuldades em relação à busca de informação na internet. Tanto quanto você vai buscar uma máquina, ou vai buscar uma peça na internet, existem muitos conflitos hoje, principalmente com grandes classificados, né? Hoje, vamos dizer, o mercado livre quase toma 20%, 30% do Google, né? Que é um dos principais buscadores. E você não encontra uma informação tão exata. E hoje, existem muito pouco material no YouTube, entre outros buscadores que a gente faz, existem muita informação desencontrada. Então, você não consegue ter uma efetividade 100% naquela busca sua. Mas, mesmo assim, na internet, você consegue hoje encontrar o que você procura. Hoje, existe uma dificuldade, mas você consegue encontrar os produtos ou a máquina que você busca. É, eu tenho visto, lógico, acompanho o seu portal, né? Eu tenho visto que é muito fácil navegar no portal. Então, se você pudesse dizer uma vantagem, né, para a pessoa que está te assistindo, qual é a vantagem hoje? Que ela tem de, por exemplo, buscar alguma coisa no teu portal e receber uma cotação. Qual a facilidade que a pessoa tem? É, Júnior, a vantagem que a pessoa tem com o grupo Intermeds hoje, ainda mais na parte de Intermeds classificados, que é onde tem as máquinas usadas, ela tem as máquinas separadas por tipo, né? Então, quando você entra em máquinas usadas, ela já tem tipos de máquina para você encontrar. Então, como a Intermeds tem uma gama muito grande de máquinas usadas no segmento, então nós temos injetoras, sopradoras, extrusoras, moinhos, entre outras máquinas, está tudo segmentado por tipo de máquina ou acessório, etc. Então, a pessoa quando clica ali, ela já tem um título, que é extrusoras, e um subtítulo, extrusora dupla rosca, monorrosca, para que serve, etc. Então, fica muito fácil a navegação e ela achar o que realmente ela busca. Então, hoje a navegação no nosso portal é muito fácil você identificar o que você está buscando, né? A máquina ou o acessório que você está buscando. E eu sei que você trabalha com importação também de máquinas há muito tempo. Fala um pouco mais desse segmento, até onde alcança, de que país, por exemplo, a pessoa que quer importar alguma coisa da Alemanha. Lógico, China, muita gente tem trazido muita coisa. Mas, o cara descobriu que tem uma máquina na Itália ou na Índia. Como você faz para que você leve essa informação para o teu cliente hoje? Qual o mercado que você atua em relação à área internacional? Então, a parte internacional hoje, a Intermedius tem, dentro do seu portal, um campo de atuação muito grande. Hoje nós temos visitas de mais de 30 países. Então, por exemplo, nós temos cotação da Turquia, da China, como você citou, dos Estados Unidos, da Itália, Singapura. São muitos países que cotam em nosso site. Apesar de o nosso site ser um site em português. Mas nós temos um globo no cabeçalho do nosso site. Quando a pessoa clica, ela muda a linguagem inteira do site. Então, ela consegue, por exemplo, se uma pessoa da Alemanha, ela consegue ver o site inteiro em alemão. Então, isso permite com que ela faça a cotação e a gente receba a pergunta. Geralmente, com certeza, o cara vai fazer a pergunta em inglês. Então, a gente recebe essa cotação e consegue dar andamento nessa cotação. Então, nossa área de atuação hoje não é só o Brasil. A gente consegue ter uma área de atuação muito maior no mercado internacional. Tanto que a gente já vendeu máquinas para a República Tcheca, já vendemos máquinas para o México, já fizemos negócios com a América do Sul. Então, temos diversos pontos de atuação hoje que o Grupo Intermedius já fez. Mas a facilidade hoje de importação e exportação de máquina, como você perguntou, é muito grande. Muito grande mesmo. Hoje, as tecnologias, lógico, maiores do nosso mercado hoje estão na Alemanha, estão na Itália, China, Taiwan. Enfim, nós temos um mercado em crescimento, que é o mercado da Índia. Temos um mercado de crescimento, que é o mercado japonês. Então, hoje, esse mercado de máquinas importadas, ele tem crescido muito e já existe há muito tempo no Brasil. É, as pessoas, a gente vê, acompanha feiras, quantas feiras a gente faz. Você já fez várias feiras, né? Ainda existe ainda aquele preocupação no caso de importar ou exportar uma máquina. Existe muita dificuldade no passado. O que você pode falar um pouquinho a respeito dessa questão de burocracia, o que mudou, o que não mudou, para a pessoa que está pensando em comprar ou vender o equipamento dela, trazer de fora, né? Olha, hoje o mercado internacional se tornou muito mais acessível, né? Hoje o mercado internacional, você consegue uma cotação de transporte e de internação muito rápida através das trends, das logísticas que já atuam no mercado. Então, de um tempo para cá, acredito que de 2010 para cá, o mercado internacional foi se abrindo muito e cada vez está mais aberto, né? Essa globalização em relação a máquinas está muito mais fácil. Porque antigamente, só as empresas de grande porte traziam máquinas de fora e tinham essas informações privilegiadas. Por mais que visitassem feiras, tinha aquele medo ainda da importação, da máquina dar errado e você não conseguiu uma reparação de peça ou uma eventualidade de queda de máquina, você tem um problema. Então, hoje você tem uma facilidade muito maior nesse sentido e as atuações de garantias também, elas estão internacionais. Então, hoje é muito mais fácil você importar uma máquina e ter garantia internacional e ter seus direitos internacionais também resguardados. É, o que você está falando eu me lembro, eu visito muito cliente, né? Você sabe, a gente está toda hora dentro de planta de cliente, das mais variados segmentos, principalmente no setor de injetoras, né? Antigamente, há 10 anos atrás, você visitava um cliente e não tinha um medo desgraçado de ter uma injetora. Hoje em dia, é muito difícil você entrar numa empresa, inclusive grandes empresas, que você não vê lá um equipamento chinês, um equipamento importado. E para trazer periféricos deles, também é difícil, ou equipamentos menores, como é que funciona isso? Não, da mesma forma que a gente consegue a importação de máquina, consegue de periféricos também. A única coisa é que os periféricos você precisa ter um volume maior para você trazer, porque senão o custo-benefício não vale a pena, né? Em questão de importação. Mas, eu vejo, você tem empresas grandes hoje de periféricos que já tem unidades de distribuição no Brasil ou representantes já aqui instalados. Então, fica muito mais fácil a compra de periféricos dentro da empresa. Em relação também ao mercado chinês que você comentou, hoje também você vê em muitos lugares, as empresas adquirindo máquinas chinesas perderam um pouco aquele medo da qualidade do passado, que era uma má qualidade, por uma qualidade muito melhor de máquinas chinesas em atuação aqui no mercado. Cite-se exemplo, a Heitern, que é uma empresa mundialmente conhecida de injetoras, e ganhou um mercado fenomenal e hoje tem o pós-venda e tem o suporte técnico aqui no Brasil. E ela é uma das maiores empresas de injetoras a nível mundial. E, por exemplo, se a pessoa hoje que está nos assistindo, ela quer fazer uma cotação, ela quer entrar em contato com a Intermeds, como é que ela faz? Quais os caminhos, além do teu portal, né? Que a gente vai colocar aqui no vídeo agora o teu portal. Mas como é que faz para uma cotação, para qualquer informação que ela precisa? Por exemplo, avaliação de máquina, não sei se você faz também ou não. Você faz uma avaliação de máquina? Como é que funciona esse serviço também? É. Hoje a Intermeds tem alguns campos de atuação. Ela tem máquinas novas, tem a parte de Intermeds classificados, que são máquinas usadas, venda de empresas e implantação de empresas. Hoje nós fizemos, nós temos mais de quatro implantações de empresas. Na verdade, o que é implantação de empresas? A implantação de empresas é o cara que chega aqui cru, que quer entrar no segmento e a gente cria toda a estrutura para que ele monte a empresa dele, né? Então, assim, hoje a pessoa que quer montar essa empresa no segmento clássico, ela nos procura. Através, hoje nós temos vários canais de... Estamos em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e também com o nosso portal, né? O que é legal saber é que, vamos supor, pelo fato da gente trabalhar esse mercado de máquinas usadas, o nosso CEO da nossa empresa, né? Que é o Search Engine Organization, que é aquele que a gente chama de busca orgânica, ele está muito presente na internet através do grupo internet. Por quê? Porque como a gente mexe com muitas máquinas e os anúncios desses tipos de máquinas são muito grandes, então está lá, você buscar injetora, extrusora, qualquer item que você buscar do segmento, vai aparecer um anúncio lá do grupo internet. Então, a gente está muito presente na internet. Então, a pessoa que quer cotar uma máquina, ela entra lá, www.grupointernet.com.br e aí ela acessa o canal que há de interesse dela e é só fazer a cotação através dos formulários e nos telefones e através do nosso e-mail, o qual vai ficar registrado aí na Talk Plus. Legal. Muito bacana. Se você tem mais alguma consideração final, eu queria que você passasse para as pessoas, né? Você já deu os seus dados aí, mas para aquela pessoa que está realmente pensando em fazer alguma coisa, ou pensando, ou que está começando, ou até pensando em comprar, ou investir no segmento, com a tua experiência com tanto tempo, você já montou tantas empresas, né? Já começou com tantas, e o tanto oportunidade, né? De abrir segmentos para as pessoas. Então, uma sua mensagem final. Obrigado também, já te agradeço pela entrevista. O que você tem a nos dizer aí para finalizar? Bom, quero agradecer a Talk Plus, né? Por essa entrevista. E, bom, o que eu posso dar de dica para você que quer montar o seu negócio, que quer realizar um bom projeto dentro do segmento plástico? Eu acredito que, primeiro, é um estudo de mercado, né? Fazer um estudo do mercado que quer entrar, e qual a atuação. Segundo ponto, busca de fornecedores, né? Estudo sobre preço de matéria-prima que vai utilizar, quantidade de fornecimento de matéria-prima que você tem do seu fornecedor, eu acho que isso é muito relevante, fazer uma pesquisa do investimento em maquinário total, quanto você vai precisar de aporte financeiro para investir em toda a fábrica, não só aquela máquina. Porque, às vezes, a gente recebe cotação do cliente que fala assim, ah, eu quero montar uma empresa de filme. Legal. Mas aí o cara pensa que é só comprar a máquina de filme, colocar lá e está tudo certo. Não, você tem outra, você tem uma máquina de corte só, você tem outras máquinas que vão compor aquela fábrica. Então é legal você fazer um estudo sobre máquina, quanto você vai ter de investimento total e depois, claro, aí sim, ir buscar recursos financeiros e também ver uma localização interessante, porque você não vai montar uma empresa onde tem grandes empresas do mesmo segmento naquele local, você vai ter uma concorrência muito forte. Então é essas dicas que eu dou para quem está começando e quem quer montar a empresa e a gente está à disposição aí para ajudar em toda a parte de suporte e consultoria. Legal. Te agradeço muito, obrigado por esse seu tempo. Legal. E eu quero agradecer você também que acompanhou essa entrevista. A Talk Plastic está aqui para isso, para conectar, para te apresentar pessoas. Se você também quer mostrar a tua empresa para o mercado, mostrar o que você faz, conectar pessoas, conectar empresas à sua empresa, nós estamos à sua disposição. Siga-nos também no nosso Instagram, é arroba TalkPlastBrasil. Estamos também no Facebook. E dê um like, dê um joinha aqui neste vídeo, se você gostou. Compartilha com as pessoas do teu relacionamento. E nós somos a Talk Plastic Brasil. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto